Depois de Pernambuco, o estado de Alagoas é o segundo a aderir ao Programa Nacional de Combate ao Crack é Possível Vencer. A estimativa, segundo o governo de Alagoas, é que existam 30 mil usuários de crack em todo o estado, sendo 10 mil só na região metropolitana de Maceió. Os detalhes com a repórter Daniela Almeida, que está em Maceió e acompanha o evento. Alagoas foi o segundo estado a aderir ao plano integrado Crack é Possível Vencer, lançado em dezembro do ano passado. Pelo pacto, até 2014, o governo federal vai investir cerca de 37 milhões de reais em ações de segurança pública, saúde, educação e assistência social. As primeiras medidas começam com a ampliação da oferta de tratamento aos usuários de crack. Ao todo, nós deveríamos ter 300 novos leitos para a internação de pessoas com dependência química aqui no estado de Alagoas. Nessa forte parceria do Ministério da Saúde e do Governo do Estado e com a Prefeitura de Maceió. E além de leitos, os consultórios na rua, que são equipamentos que as equipes de saúde trabalham até de noite, até meia-noite, fazem a busca ativa, que quem tem que ir atrás do usuário são os profissionais de saúde e da assistência social. E nessa avaliação, avaliar o risco de vida que esse usuário corre, oferecer tratamento, e se tiver risco de vida, promover a internação ou na unidade de acolhimento, ou num CAPS 24 horas, ou nas enfermarias especializadas. O Programa Nacional de Combate ao Crack prevê investimentos de 4 bilhões de reais em todo o país em ações de prevenção e tratamento dos usuários e repressão ao tráfico de drogas. O plano conta com ações de diversos ministérios.